Aumento no limite de faturamento para o microempreendedor individual a partir do ano de 2024, uma nova alíquota de INSS e também uma rampa de transição de MEI para microempresa. Vem muita novidade por aí e é sobre isso que eu vou falar para ti nesta aula, neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Ribeiro, sou especialista na criação e gestão de microempresas individuais e já ajudei milhares de microempreendedores com meus conteúdos na internet, com as minhas consultorias, com as minhas assessorias e também com o meu treinamento, o método Mastermind, que vai te levar do zero ao avançado no mundo do microempreendedorismo individual, além, obviamente, de andar com quem está no campo de batalha comigo e com a minha equipe. Primeiro link aqui na descrição, clica lá para conhecer mais sobre o nosso treinamento. Eu estou aqui no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pessoal, está um órgão aqui do Governo Federal, dentro do site GovBR. E nós temos aqui, na última quinta-feira, o comitê que debate, o fórum e o comitê que debate melhorias para os microempreendedores individuais, eles aprovaram aí, então muito importante, muito relevante, essa aprovação de um novo teto de faturamento para os microempreendedores, para as microempreendedoras individuais de R$144.900. É um aumento realmente bem considerável, já que nós temos, neste momento, um faturamento anual de R$81.000. Então, um aumento aí de R$144.900. Algumas outras questões importantes também foram aprovadas e debatidas no fórum de micro e pequenas empresas. Vou baixar um pouquinho mais para nós lermos aí, pegar alguns trechos aqui da notícia para que você entenda quais são as possibilidades de mudanças aí. Então, a primeira é a mais relevante, mais aguardada por todos nós, né, pessoal? É o aumento, então, do limite de faturamento para R$144.900. R$144.900, isso aí vai dar uma média mensal de R$12.076. Então, eu estou destacando alguns pontos aqui do texto. R$144.900 ao longo de um ano, 12 meses, isso vai dar uma média mensal de R$12.076. Quase que o dobro da média mensal existente neste momento. Então, muito considerável mesmo. Esperamos que esse texto seja aprovado o mais rapidamente possível aí pelos órgãos competentes. Outras questões importantes aqui, pessoal, além do faturamento, que é o mais aguardado, o mais esperado, foi proposto também, dentro do fórum, né, o governo propôs também uma nova alíquota de INSS. Atualmente, o microempreendedor, tu, paga 5% sobre o salário mínimo. Tá aqui, vem lá no DAS, 5% sobre o salário mínimo é a contribuição realizada à Previdência Social, ao INSS. Agora, dentro desse texto aqui, além do faturamento, o aumento do faturamento, se propõe também uma nova faixa. Microempreendedores que faturarem de R$81.000 até R$144.912, seria o novo teto, vão pagar um valor de INSS de R$181,14. Quem faturar até R$81.000 continua pagando 5% do salário mínimo, quem faturar, então, entre R$81.000 e R$144.912, pagaria, né, se for aprovado essa medida, esse texto, R$181,14. Um aumento também considerável, mas considera-se também que o microempreendedor, ele está avançando, ele está progredindo e aumentando a nossa receita. Então, a ideia é que se tenha uma contribuição um pouco maior ali ao INSS, em contrapartida, os benefícios recebidos também por esse microempreendedor devem ser maiores do que o salário mínimo, que é o que se tem atualmente dentro do INSS. Então, esse valor aqui de R$181,14 representaria 1,5% da média mensal, da nova média mensal, que seria de R$12.076, ou então, ali, algo em torno de 13% a 14% sobre o valor do salário mínimo. O Fórum Permanente estima, e o próprio governo, que com esse aumento do limite de faturamento, em torno de 470 mil empresas, que hoje são microempresas, se tornariam microempresas individuais, se transformariam em empresas MEIs, então, aumentaria o número de microempreendedores, que, neste momento, é em torno de algo, 15,4 milhões de empresas MEIs registradas, a grande maioria na de implante, né, o que é lá estimado. Beleza? E aí, por fim, pessoal, dentro desse texto, então, são modificações que realmente alteram a estrutura do programa do governo relacionado aos microempreendedores individuais. Nós temos aqui a rampa de transição. Então, nós falamos aqui do aumento do faturamento, uma nova faixa de INSS, e a notícia também que veio aí, dentro desse texto, que foi aprovado na semana passada, na quinta-feira, pelo Fórum Permanente, é uma rampa de transição, ou seja, o microempreendedor, quando ele excede o limite anual de faturamento, ele precisa se desenquadrar. E aí tem algumas regrinhas aí, a ideia é flexibilizar essas regras. Então, a ideia é que o microempreendedor que exceder o teto, olha só, daqui, ó, o teto em até 20%, ele vai ter um prazo de 180 dias para fazer os ajustes necessários. Não que ele tenha que, já de imediato, fazer a migração. Ele tem 180 dias. Excedeu o faturamento? Não passou de 20%. Ele tem aí 180 dias de carência, digamos assim, onde ele pode fazer os ajustes necessários. Se passou os 180 dias, o faturamento continua excedendo em até 20%, aí necessariamente ele tem que buscar o contador e fazer a migração. A ideia aqui é que, de repente, o microempreendedor, a microempreendedora tem um aumento no faturamento, mas algo pontual, algo sazonal. Então, a ideia desses 180 dias é justamente permitir que o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora, verifique se este aumento é contínuo, se é um novo perfil da empresa a partir de agora. E aí sim ele pode, e deve, buscar um contador, buscar um profissional, fazer a escrituração contábil, a questão tributária totalmente diferente numa nova categoria de microempresa. Então, a ideia é dar um tempo maior para o microempreendedor se adaptar. Atualmente, ultrapassou ali o limite no alto de faturamento, já tem que providenciar o desenquadramento. A ideia é que, então, dá 180 dias para o microempreendedor decidir, então, pelo desenquadramento, considerando a realidade da sua receita, do seu faturamento. E aí, outra questão importante aqui, sobre ainda essa transição, esse desenquadramento, é que se o microempreendedor é o microempreendedor a faturar acima de 20% do limite anual, permitido, continua a regra que determina que o microempreendedor deve se desenquadrar. Então, em até 20% tem 180 dias, acima de 20% várias regras atuais. No entanto, e aí a gente tem uma mudança considerável, essa proposta, esse texto, indica que não precisa mais retroagir a questão tributária. Então, o microempreendedor que excede os 20% precisa pagar tributos como microempresa, como o ME, desde o início do período, desde janeiro até o final do ano. Então, a ideia aqui é eliminar essa retroatividade. Ultrapassou dos 20%, automaticamente tem que se desenquadrar, buscar um contador, porém não precisa pagar os impostos desde janeiro, desde o início do ano, como é a regra atual agora. Então, são mudanças bem consideráveis, eu analiso de forma muito positiva, e eu estou realmente bem positivo com relação à aprovação desses itens. Então, é algo que urge, são realmente gargalos dentro do programa do microempreendedor individual, são questões que realmente dificultam os microempreendedores, principalmente a questão do faturamento e também essa transição. Muitos MEIs acabam tendo medo de crescer em função de que vão pagar mais impostos, tem toda uma questão de obrigações acessórias que acabam trazendo maior ônus para o microempreendedor. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, espero que você tenha gostado, e vamos todos juntos, pessoal, em oração, fazer uma corrente para que esse texto seja aprovado o mais rapidamente possível e a partir de janeiro de 2024 a gente possa ter essa mudança, esse aumento do limite de faturamento, essa questão do INSS e principalmente também esses itens referentes à transição de microempreendedor para microempresas. A empresa está crescendo. Então, por hoje era isso, fique com Deus, se inscreve no canal e até o nosso próximo conteúdo. Um abraço!